ó e caralho o que o que tá chegando em ai esse verde doi meu olho esse verde doi meu olho bicho dançando ai ó vou pular dali pra cá no vídeo agora pega e dá um pulo aqui assim ó virada pra casa e dá um pulo calma ai consegui ai galera caralho ai de novo botando o rosto do zezão nessas bolas verdes então galera o vídeo vai ficando por aqui a gente vai continuar no próximo vídeo ta bom é calma ai que o tom quiser dizer Fala galera aqui é o rosto do show no meu canal eu faço aqueles vídeos de deixei fazer 12 e depois virei então se vocês puderem dar uma força começar lá no meu canal um gosto de show pode ir para show mano a gente vai dar uma trollada aqui quando fizer 12 rapazes só vai isso se ele se garante assim eu sou o smurf velho ah saquei isso aqui agora pode jogar rapazes vai meu rapazado não deixei fazer eu depois deixei fazer mais ai os cair hahaha altf4 nunca mais leve esse jogo na minha vida ah que bobo que jogo ta ei ah que legal ah que legal oh flechei gostas você tem um inimigo você tem um inimigo jogo fácil de manhã gente é esse aqui o jogo é porque esse é bot né nossa tem um rumo aqui a gente ganhou ai mano muito fácil gente muito fácil gente Gustavo é bot Eu realmente gostava Mano Nem fudendo Nem fudendo